Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Fórmula 1 2012, aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran, e hoje chegamos a mais um desafio do Contra o Relógio, ou Time Attack, depende da sua preferência. E hoje nós vamos tentar obter a medalha de ouro no circuito de Nova Delhi, na Índia. Pra quem tá chegando agora, nós já completamos aqui em Suzuka, Rock'n High, Silverstone e também em Valência. A medalha de ouro em todos esses cenários faltam apenas Nova Delhi e Austin. Lembrando também que nós já concluímos também todo o modo campeões, derrotamos todos os seis campeões presentes na temporada de 2012 e também depois o desafio definitivo com todos eles ao mesmo tempo. Se você tá chegando agora, tem playlist aqui no canal, assista a todos os episódios anteriores. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas informações, ó. Iremos, obviamente, na Índia com a Força Índia, céu limpo, pneus mais macios. E pra gente conseguir pelo menos a medalha de bronze, precisamos ser mais rápidos do que 1.36.074. Para obter a medalha de prata, 1.33... 1.32, perdão, 499. E para obter a medalha de ouro, 1.29.939 é o nosso alvo, nosso objetivo. Nós temos que ser mais rápidos do que isso. Eu acho que a gente consegue, então bora deixar de papo e vambora pra pista. A QUALIDADO PITCH Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.